Antes de começar o vídeo eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho e vamos ao vídeo Bom dia senhoras e senhores, hoje é 9 de novembro de 2021, são 8 horas da manhã Líder do governo diz que demissões coletivas no Inep tem cunho ideológico, segundo o UOL Conselho fala em preocupação com demissões no Inep às vésperas do Enem Crise no Inep pode prejudicar processos do Enem e repasses da educação Itamaraty tenta impedir influência bolsonarista na COP26 No Metrópolis, o orçamento secreto do evento de filiação de Sérgio Moro Quanto vai custar o evento de filiação de Sérgio Moro ao Podemos nesta quarta-feira? Nesta quarta-feira a pergunta que tem rondado Brasília é a seguinte Qual o custo das cifras astronômicas que estão circulando sobre a filiação de Sérgio Moro ao Enem? Ramos, vice-presidente da Câmara sobre seu futuro no PL Não estarei no palanque de Bolsonaro Pressão de ministros foi decisiva para Bolsonaro preferir o PL ao PP Auxiliares colocaram ao presidente que a filiação dele ao partido comendado por Valdemar Costa Neto Seria melhor para os ministros em 2022 Crise entre Ciro Gomes e PDT bagunça cenário eleitoral para o governo do Distrito Federal Pré-candidato ao Planalto suspendeu candidatura Chances de que ele mude de sigla alteram possíveis cenários para as eleições do ano que vem Enem em xeque Crise no Inep é sem precedentes, afirma a especialista Debandada de um terço dos gestores técnicos do Inep Trazem certezas a 3,1 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio Bolsonaro edita decreto que regulamenta o Auxílio Brasil Mesmo sem ter fonte de financiamento No valor econômico Pedido de vista no STF pode ser alternativa para ganhar tempo para julgar suspensão de emendas de relator O orçamento secreto No valor econômico Projeto de lei que aumenta número de juízes em tribunais federais vai à sanção presidencial Congresso busca saída para provável derrota no STF Se modulação pró-transparência não vingar Cogita-se até transferir recursos para o PIX orçamentário Lira pressiona a Fux para liberar emendas secretas Na véspera da sessão virtual da corte que vai referendar ou não a liminar que suspendeu a execução das chamadas emendas do relator O encontro foi considerado constrangedor e inoportuno nos meios jurídicos segundo o Correio Brasilense TCU decidirá se abrirá processo sobre orçamento secreto No Tribunal de Contas da União há pelo menos 6 a 7 processos tratando dessas emendas no orçamento em 2021 Em meio à incerteza jurídica Lira banca a votação da PEC dos precatórios nesta terça-feira Mesmo com a ofensiva de entidades e parlamentares no STF O presidente da Câmara confirma para hoje a avaliação da proposta em segundo turno Deputados do PDT mudam posição sobre PEC dos precatórios Diz líder do partido Volney Queiroz anunciou a decisão no início da madrugada desta terça A estratégia de Lula para neutralizar o Senado caso seja eleito em 2022 Será propor a candidatura de ex-governadores que vão acabar com a antipolítica no Senado Ainda no Globo A associação pede ao STF a retirada dos campos pai e mãe dos registros de filiação no Brasil Rosa Weber, Carmen Lúcia e Barroso votam por suspensão do orçamento secreto, diz o Globo Flávio Bolsonaro articula para colocar como desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Um amigo dele e da família Ainda no Globo Orçamento secreto abastece cidade onde pai de Arthur Lira é prefeito No Estadão Condenado no Mensalão Em 2018, Bolsonaro tentou se desvencilhar de Valdemar Costa Neto Moro busca MBL e nomes ligados a Luciano Huck para ampliar o grupo político em 2022 Ex-ministro já atua para formar grupo político que dê sustentação a sua potencial candidatura ao Palácio do Planalto Parlamentares planejam drible a decisão do STF de barrar o orçamento secreto Opção é abandonar a emenda do relator e adotar outro modelo de repasse diante do freio imposto pela ministra Rosa Weber Comissão da Câmara quer que presidenciáveis se comprometam a recriar o Ministério da Cultura Ainda na Folha Entidades repudiam ações diárias no STF para limitar defensorias públicas Lula diz que com Alckmin poderia dormir tranquilo segundo interlocutores Deputados do PL dizem que deixarão o partido caso filiação de Bolsonaro se confirme Bolsonaro no PL cria atritos no Nordeste e impulsiona candidatos no Sul O presidente disse que está 99% fechado para se filiar ao partido comandado por Valdemar Costa Neto Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia Música